O colombiano foi preso com mais de 40 quilos de cocaína em um porto privado de Manaus. A embarcação chegou de Tabatinga, município conhecido como Rota do Tráfico. Com um homem foram apreendidos cerca de 40 quilos de cocaína, cada quilo avaliado em aproximadamente entre 10 e 15 mil reais. Segundo a polícia, ele trouxe a droga do município de Tabatinga e que ainda seria misturada aqui na capital, o que poderia dobrar o valor da droga. Pelo teor de pureza que foi aferido pelo laudo pericial, provavelmente ainda seria misturada a outros ingredientes e esse valor poderia dar uma duplicada. O colombiano que estava com a droga foi identificado como Pablo Augusto Aldana, de 28 anos de idade. Segundo a polícia, ele escondeu o material dentro de duas betoneiras, equipamentos usados em grandes construções. Quando nós fizemos a inspeção, nós descobrimos que acondicionado no fundo dela e coberto por uma lâmina, uma chapa de metal, haviam os tabletes de substância entorpecente. E olha isso, gente. O flutuante Abaresup, um dos principais pontes aqui da Orla de Manaus, foi parcialmente a pique hoje à tarde. Essas imagens que você está vendo viralizaram nas redes sociais e mostram o momento em que uma parte da estrutura afunda. O proprietário do Abaré, Diogo Vasconcelos, informou que não houve vítimas. A estrutura começou a afundar depois de ser atingida por um forte vento. O proprietário do flutuante se manifestou nas redes sociais. É difícil dizer o que aconteceu, mas provavelmente foi porque ali são vários bois estantes e por alguma coisa, algum motivo, alguma falha, essas bois começaram a encher de água. A gente vai apurar, vai entender o que aconteceu, mas graças a Deus não aconteceu nada. Dezoito pessoas estavam no flutuante. Nada aconteceu com quem estava no local no momento. A polícia militar descobriu hoje, nas matas da reserva Adolfo Duque, na Zona Norte, um cemitério clandestino. Até o momento, três corpos foram achados enterrados em covas rasas. Bombeiros e perícia, e também o IML, fazem uma varredura naquele local em busca de outras possíveis vítimas do tráfico de drogas. E hoje pela manhã, mais de 300 pessoas foram atendidas durante a primeira edição do PAC de 2020, o PAC em Movimento. As fichas para atendimento acabaram em menos de duas horas. Teve gente que chegou de madrugada para não perder essa oportunidade. Cheguei, era 3h38, já tinha bastante gente aqui dentro. Os serviços para emitir primeira ou segunda via do RG lotaram as salas de emissão. Alguns ficaram até nervosos. Muito nervoso, já. É muito importante fazer curso, né? No ano passado, o PAC em Movimento atendeu mais de 52 mil pessoas em todo o estado. Levar documentação significa uma transformação de vida. Nós atendemos muitas crianças, atendemos também idosos que nunca tiveram documentos. Além da emissão do RG, a ação contou com a participação da Defensoria Pública, que levou serviços relativos aos direitos das mulheres à pensão alimentícia e divórcio. A próxima ação da Defensoria Pública deve acontecer no dia 18 desse mês, no bairro Crespo. Iniciativa importante. E de Manaus, a gente vai para o interior do estado. Em Presidente Figueiredo, a carreta da mulher está realizando consultas e exames durante todo o final de semana. Sidmara é uma das 80 mulheres que vieram procurar atendimentos na carreta da mulher. Recentemente, ela descobriu um câncer e iniciou o tratamento. Mesmo assim, veio procurar atendimento para se prevenir de outras doenças. O conselho que eu dou a todas as mulheres é que tenham muito cuidado, muita cautela em relação à prevenção. Assim como a professora, outras mulheres, inclusive da zona rural, aproveitaram a oportunidade de realizar exames e consultas com um profissional de saúde. Ia aproveitar a carreta para fazer o preventivo, porque aqui tudo é difícil, tem que ir para Manaus, né? Estou aqui com a mamografia, que tem que ir para Manaus. Eu ia para Manaus hoje, mas aí a carreta ia estar aqui e eu vim para cá. Foi, né? Aproveitar essa oportunidade, porque aqui é difícil, tudo é difícil. Segundo informações da coordenação, nesta primeira etapa estão sendo realizados apenas os exames para prevenção. Uma outra etapa, com data ainda a ser marcada, serão realizadas as entregas dos exames e consultas médicas. Essa é uma ação de suma importância para a prevenção e diagnóstico de possíveis problemas na saúde da mulher. Desta forma, minimizando a demanda do nosso município. Os exames disponíveis são os de mamografia, ultrassonografias e o Papa Nicolau. Todos essenciais para garantir a saúde das mulheres. E em Manacapuru, uma grávida e o bebê de 38 semanas morreram depois de serem atendidos em um hospital da cidade. A família diz que houve negligência médica. Dou e desespero da família e amigos durante o velório. Ai, meu Deus, eu não quero a minha filha. Eu pedi duas filhas, São André. A mãe soube da morte da filha em pleno dia de aniversário. Segundo a família, houve negligência médica no hospital de Manacapuru. Aos 28 anos, Valdízia Lima Praia estava grávida de 8 meses e deu entrada no hospital Lázaro Reis com um quadro de pressão alta. Ela foi transferida para Manaus, onde perdeu o bebê e morreu em seguida. Ela estava bem, ela falou que os médicos estavam fazendo muito amoroso, sendo que ela estava bem. Chegando lá, chegando lá, era para ter transferido ela desde duas horas, para transferir ela às nove horas da noite. O pai de Valdízia reclama do descaso da saúde nas unidades de Manacapuru. Arrasado com a situação dessa, de um hospital sem estrutura, quer dizer assim. Saudade, né? Viver de lembrança, cara. Minha filha é tão linda, cara. Estava tão feliz, esperando ela, minha esposa, compramos todas as nossas coisas. Só viver só de lembrança agora. Notícia muito triste, não é? A direção do hospital Lázaro Reis emitiu uma nota, onde esclarece as causas da morte de Valdízia Lima Praia. Segundo os médicos, a gestante deu entrada no hospital em Manacapuru com picos hipertensivos e que, por isso, não pôde ser removida imediatamente para uma unidade hospitalar em Manaus. Infelizmente. E a seguir, nós vamos mostrar o primeiro ensaio da banda do Boulevard, com a estreia da nova corte de Momo, eleita ontem para o Carnaval de 2020. Na tela, imagens ao vivo da festa que já começou. Agora são 18h40min. O Jornal em Tempo volta já. Música 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 Música